Já Vivi Já Vivi Já Vivi Não Foi Fácil Parar Mas Consegui Deixar De Caminhar Pro Fim Deixei De Andar Sem Direção Deixei Os Meus Pecados Eu Deixei Parei De Enganar Deixei Jesus Entrar Fazer Morada Em Mi Já Vivi Nas Madrugadas Andei De Mão Dadas Com A Solidão Já Vivi De Perto A Morte Já Brinquei Com A Sorte Já Fiz Confusão Eu Já Me Atirei No Fogo Pus A Vida Em Jogo Ganhar Ou Perder Já Vis Muitos Inimigos Viver Em Perigo Era O Meu Prazer Eu Nunca Aceitei Desaforo Sempre Dei O Troco Não Tinha Perdão Onde Tinha Uma Briga Ou Pega Eu Ditava As Regras Da Situação Um Caçador Um Caçador De Adrenalina Su Rei Da Esquina Sempre Fui Durão Mas Jesus Foi Mais Valente Bravo Acertou Alvo Foi Meu Coração Deixei O Mundo De Ilusão Deixei O Meu Passado Eu Deixei Não Foi Fácil Parar Mas Consegui Deixar De Caminhar De Caminhar De Caminhar Deixei De Andar Sem Direção Deixei Os Meus Pecados Eu Deixei Parei De Me Enganar Deixei Jesus Entrar Fazer Morada Em Mim Deixei O Mundo De Ilusão Deixei O Meu Passado Eu Deixei Não Foi Fácil Parar Mas Consegui Deixar De Caminhar De Caminhar Deixei Deixei De Andar Sem Direção Deixei Os Meus Pecados Eu Deixei Parei De Me Enganar Deixei Jesus Entrar Fazer Morada Em Mim Fazer Morada Em Mim Fazer Morada Em Mim Doce Deixei Obrigado.